Salve rapaziada, hoje estou aqui para trazer uma grande notícia, uma grande novidade para você. Para você que é dono de carro turbo, para você que é dono de carro original, para você que quer montar o seu projeto turbo e não sabe aonde levar seu carro, eu quero falar para você que a Rudicar agora está com um novo endereço. Isso, a Rudicar Preparação de Motor. Trabalha com motor turbo e com motores original injetado e também carburado, tá? Temos também aonde levar para medir a ferição do seu carro no dinamômetro. Está agora com um lugar mais amplo, melhor para poder atender você e seu carro. Venha fazer uma visita. O endereço e o telefone está aqui e também vou deixar o endereço, o telefone e a localização aqui na descrição desse vídeo, ok? Salve, salve rapaziada, vocês todos bem-vindos a mais um vídeo do Bonfa. E hoje, olha o boné e a camisa G3A Bonfa. E hoje é quinta-feira e a data de entrega é amanhã na sexta-feira. E eu estou aqui na divisa deixando o estado de Sergipe e entrando no estado do Alagoas. Passei agora ali, carimbei a nota no posto fiscal. Tem um outro na frente ali, mas ali não precisa carimbar porque ali é só para quem vai fazer a entrega no estado de Alagoas. Pessoal, estou na 101 aqui e eu quero mostrar as obras novas aqui que estão sendo feitas. Olha aqui, quando eu passei aqui ano passado, estava na terra aqui, passava pelo lado de lá. Daqui a pouco vai passar perto da cidadinha Porto Real Colégio. Mas eu quero mostrar para você o que foi passada a TV esses dias. Que foi a inauguração da nova ponte ali da travessia do Rio São Francisco. Eu não sei se está passando pela ponte V ainda ou se está passando pela ponte Nova. Mas olha aí que legal. Asfaltinho filé do boi aí, cara. Olha. Tudo feito aí por esse governo novo aí, ó. Isso aqui está tudo parado. E agora está aí, ó. Isso é bom para a gente que é caminhoneiro, cara. Mais segurança. Mais agilidade. Tudo, tudo, tudo. Isso está da rua e com buraco aí que acaba com pneu, cara. Acaba com as costas da gente também, hein. Olha, ó. Ó, plaquinha siga. Então quer dizer que eu posso ir, né? É. Pronto. Olha, olha. Já está passando por ela. Aí, rapaziada. Olha aqui. Vou até colocar a câmera para frente para você ver aqui, ó. De primeiro passava por aquela pequenininha lá. Cheio de buraco. Olha agora aqui. Olha que legal. Olha ali. Olha lá. Que legal. Legal. Olha aí. Eu vi o Rio São Francisco. Olha aí, cara. Ó. Rapaz. Que show de bola que ficou aqui. Olha aí, pessoal. Muito bonito, hein. Top. Perfeito. Será que a pista vai continuar duplicada ou vai virar uma só? Acho que vai virar uma só. Deixa eu ver. Desenho à esquerda. Mas já está bom. Olha aqui. Olha aqui. A outra de lá. Vai abrir as duas. Será que vai ser aqui, hein? Será que vai ser o posto fiscal aqui? Porque o posto fiscal da lei está derrubado, hein? Pensa no posto fiscal feio. Ai. Já está 11h15. Está na hora do almoço já. Pegar um ranguinho. Um ranguinho top. Ontem eu comi cuscuz com... Ah, não estava na boca para falar. Cuscuz com mocotó. Cuscuz com mocotó. Salsicha e molho. Macaxeira. Que é a famosa mandioca branca. Aqui não tem amarela. Até hoje eu não vi. É só branca. Inclusive. Inclusive. Eu vou levar uns embora para casa. Comprar inhame. Comprar cará. E batata. A batata aqui é gostosa demais. Batata doce. E... Comi onde então? Cuscuz. Com... Mocotó. Com salsicha. Com batata doce. O que mais que tinha? Acho que era só. Mas eu sei que... Muito gostoso. Muito bom mesmo. Mesmo mesmo. Olha, quando eu vim aqui, ó. Nós estávamos passando naquela faixa, naquela pista de lá. Acho que em breve vai abrir tudo. Lombada a 100 metros. Acho que em breve vai abrir tudo aqui, ó. Aí vai ficar chico e bacanizado, hein? Tá doida? É aqui, pelo jeito, faz dias que não chove, hein? Porque se você olhar lá, você vai ver que tá tudo seco, mata, ó. Olha aí. É, vou achar um lugar pra ancorar, vou pegar uma boa, hein? Vou ficar de olho nas placas aqui agora. Porque... Ah, logo, logo a gente acha um lugar simbão aí, barato. Pra pegar um rango aí. Ó, hotel, pousada São Francisco. Pouso, lanchonete, não é restaurante. Só a pousada, lanchonete e o pouso de gasolina. Olha, olha isso aqui, ó. Esse... Essa subida de viaduto aqui, ó. Que os governos anteriores fizeram. Ele tá aí parado, querendo mata aí, ó. Não sei se vão utilizar agora, né? Mas olha aí, ó. Tardo, elefante branco, serve pra nada, cara. Olha aí. Isso aí é só pra desviar dinheiro, pessoal. Só pra isso. Acho que o Brasil não vai pra frente. Vamos aí. Passar aqui no postinho, na esquininha aqui. Passou esse muro aqui, ó. Desse subida aqui, tem um posto aqui, ó. Aí vem a entrada do Porto Real Colégio. Cidade do Ricardo, que trabalha na Paramonte. É, aí, ó. Os caras estão fazendo o cerco. Fazendo o cerco aí. Vamos aí. Olha o VM, ó. Um FM. Aí, ó. Um murão aqui, ó. Não sei se vai usar esse aqui. Acho que vai, hein. Acho que vai. Olha aí. Porto Real Colégio. Olha a entrada da cidade aí. Porto Real Colégio. Aqui só carimba lagoas. Toda vez que eu passo isso, cara. Pode ir embora. Só lagoas. Bora. 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 Cidadinhas. É legal demais você ver essas cidadinhas pequenas que você passa no meio dela. Mas a verdade é a seguinte. Atrapalha demais, rapaz. Essa aqui passou rápido. Mas tem umas aí que cheio de lombadinha. Você demora pra assar elas. Nossa. Perde muito tempo. Olha aí. São Sebastião 50, São Miguel dos Campos 110, 190, Maceió 190 ainda. Olha os bonezinhos, chapéuzinho. Agora duplicada, meu querido. Agora é só botar pressão na criança. Olha aí, ó. Papá. Oh, papá. É, começou, bro. Vamos aí. Daqui pra lá é bom. Só trecho bom. Pista duplicada direto. Beleza, pessoal. Entramos agora no estado de Alagoas. Abraço. Que a pouco vamos entrar no Pernambuco. E depois nós vamos pro Rio Grande do Norte. Abraço aí. Fiquem todos com Deus aí. E ótimo final de semana. Hoje é quinta, né? Ótima sexta pra vocês. Uma ótima sexta. Não sei que dia esse vídeo vai sair. Mas um ótimo dia pra vocês aí. Beleza? Abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.